O Esangola Então, meus amigos, bem-vindos a mais uma edição do Esangola. Hoje vamos fazer uma viagem bem interessante. Vamos conhecer a sede capital do Reino do Ndongo. Ora, a nossa equipa abriu caminhos a partir de Marimba, município da província de Malanjo, e fomos até Muculo, Angola, que é onde está o túmulo de Angola, Quiluange e Quiaçamba, ali onde parte da história do nosso país, na verdade, começa. E então, vamos convidar os nossos amigos a acompanharem um pouco desta aventura que foi feita pela nossa equipa de produção, que conseguiu rasgar terrenos e chegar àquela localidade. Reino do Ndongo. Terra nobre e sagrada. Terra defendida com toda a força da dinastia humana. Entre muitos, surge um presente. Angola, Quiluange. Líder, patriota e patriarca de Angola, diplomata e guerreiro, venceu a morte e aguardou o seu momento. Hoje. Seguindo o percurso, as origens para uma história não contada. Destino. Muculo, Angola. Ou, se quiserem, mais velho de Angola. O caminho é um desafio. Mas a obrigação alia-se à vontade e juntos consagram a vitória. Numa viagem que nem queimadas impedem o flurir, o leico aguarda seguro de cíclicas quedas polviométricas, sem que o verde das franças mureça. O caminho ao rei tem todos os sinais para se certificar da sua fé pela missão. Baixa de caçange, quedas de calandula, marcas enigmáticas de elevada espiritualidade, proibições, rituais, segredos, verdades e toda uma mística. Cunda de Abase é o portão para a terra real. Malange bebe a sede deste poderoso reino. Igrejas e hospitais incógnitos à sua civilização não encontraram espaço na história da humanidade. A civilização é intacta e rigorosamente banto. Mobilizados os esforços, o ex-Angola vence obstáculo a obstáculo no percurso ao rei de Angola. Conhecer seu túmulo, recolher depoimentos inéditos do rei no poder, rei Angola Quiloanjo 44º, sua majestade, Vula da Alamana, Cabombo. Pela frente, aguarda-nos o lugar mais sagrado da África subsaariana, com fundamentos históricos ligados ao planeta Terra e à história da humanidade. Desde os grandes lagos, origem do povo banto, surgiram reis destemidos, determinados a proteger a civilização humana, entregando-se à vida. Neste espaço, vive o enorme santuário de mais de 43 reis, cujos túmulos repousam à volta do rei maior. Angola Quiloanjo. Em cada paisagem linda, uma história magna, uma vida. A vida e a morte de um rei, nobres sepulturas desenhadas pelo próprio planeta, num lugar onde cada passo tem o valor de uma vida, e um mínimo de desrespeito pode valer o fim de uma vida. Finalmente, o túmulo do rei Angola Quiloanjo, o rei que não aceitou ser batizado por ninguém, além da sua cultura e civilização banto. Angola Quiloanjo. Um combatente que se deslocou para reunir com os reis Mandume, a Kuikui, Mayaka e Montjávoa, na estratégica cooperação para tornar impossível a tomada da terra sagrada pela civilização aliena. O ritual, a recepção nobre pela corte, a mensagem do rei à nação. A mensagem do rei a nação, em que na sua família, ela foiawaói de Angola. O mundo se tornou a sangem deslizaduras. O mundo se tornou a se mudar. O mundo se tornou a sangem deslizaduras. O mundo se tornou a sangem deslizaduras. Nós vivemos dentro de seus vivos. No trupe privado, mas não adorou. Já que eu estou dizendo agora, euионo, resistiou a uma história venda, capturingos e legendários. Até que ela se divide, já ia repetir nomás deuscadaria. Se trabalileva com famílias, o queいたia金ema labrrestava com a família, e, por fim, O mundo está lendo, mas o mundo está no esforçado. O mundo está lendo, mas o mundo está no esforçado. A grande parte dele é o melhor que ele está a fazer. Ele está lendo, o que está a fazer? Ele está lendo. Quando ele está lendo, ele está lendo. Ele está lendo, ele tem o que é o mesmo. Eu não estava levando para evitar que não fosse sustentação. Daí tinha que ir para alguém, deixava um abraço com alguém de parede pra trocar. Eu te lembrei de fazer por quê? Eu estou usando a minha família, e me lembro do problema. Eu estou sendo um abraço, porque eu não sei. Eu vi o meu dia e vai ir pela primeira época. Quando ele não pudesse voltar, o povo não dispôs de ver a lei. Eles tanto quando destruí, nós não fizemos todos os dias. Nós não temos que nos pagar. Não temos que nos pagar mais ou menos. Não temos que nos pagar mais vamos nos pagar. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É necessário que esse negócio seja eu. O que vocês têm o nome da igreja? Também os pares estavam me preocupando. Mas eles estavam me preocupando. Eles eram os pés. Então, eles estavam me preocupando. Eles estavam me preocupando, mas você iria todo isso. Eles eram desesperados e jogando. E ele era grande, mas ative o outro lado. Ele não era muito que queria, o que você achou. A Maria achou que isso estava sempre bem como uma pessoa que estava aqui. A Maria que estava ligada de insultos da palestra, isso morreu o que ela estava a ganhar, a gente não sabia que ela estava a ganhar. Eu não iria ter que fazer isso porque ela não havia dinheiro. Ela estava querendo isso. Eu era você que ele estava a ganhar. Eu sempre fui. O que é o que é o que é o que é o que é? O trabalho abençoado e a missão abraçada. Verdade, paz, tempo e lugar. Mahamba. Os homens surgiram e mantêm as suas vidas e famílias no planeta Terra. Confrontam dinastias e defendem culturas. Exercem rituais e, por amor, estão prontos para sacrifícios. Nós somos daqui. A tua Angola. Angola. Como todos os reis dos reinos de Angola, Angola-Quiluange preservou o país espiritualmente livre para reconquistar o seu respeito e lugar, em África e no mundo, com toda a legitimidade atual. Durante séculos, sustentou-se o mito sobre o desaparecimento do rei Angola-Quiluange, supostamente desaparecido no mar, por um lado, e, por outro, entrado num túnel onde seu corpo jamais fora encontrado. Esta desinformação foi elaborada por nós para evitar que seu corpo fosse exumado pelos colonialistas. Hoje, estabelecida a pátria e a nação angolana, declara-se o repouso dos restos mortais do rei Angola-Quiluange em Angola. O lugar sagrado que simboliza ao povo angolano dignidade, vitória e consagração. Para a frente, uma tarefa nobre a ser implementada por nós. Está a chegar o momento em que o globo vai conhecer os seus verdadeiros reis. As energias do homem estão a caminho de regresso ao berço. Cantaremos todos simultaneamente na esfera e estas energias produzirão efeitos que despertarão os distraídos, curarão os doentes e colocarão os reis no seu devido trono. Mahamba. A divulgação dos segredos guardados ao longo de séculos pelos nossos reis. Imagens belíssimas essas que acabamos de ver. Imagens que foram captadas a mais de 470 quilómetros da sede da província de Malange, no Moculo, Angola, que é uma localidade do município de Marimba. Ora, uma distância bem grande percorrida pela nossa equipa e que valeu a pena porque trouxeram-nos para aqui pedaços da nossa história que vale a pena recordar. E é por isso mesmo que vamos ter aqui, já a seguir, o nosso convidado habitual, o doutor Ntsambo Vicente, que esteve também a acompanhar este filme. Doutor, imagens que retratam profundamente a raiz cultural do reino do Ndongo, que foram captadas em Moculo, Angola. Como podemos ver a dificuldade da equipa de produção teve de chegar até o Moculo, Angola. Portanto, esta é uma chamada de atenção também das instituições, sobretudo do ensino superior, ao ir ao encontro da nossa história. No caso, aquilo que eu muitas vezes digo, temos de ir ao encontro do mato, porque é lá onde está a nossa história. E vimos, é bonito. Tanto pegar a informação em primeira mão, isso que se chama de fontes primárias. Portanto, é um encorajamento também que eu aproveito fazer as instituições a apostarem a criarem programas, sobretudo os centros de estudo das várias universidades, a apostarem nisso, a incentivar os estudantes, criando programas de estudo, visitas de estudo às várias localidades. Porque a nossa história é rica. E isso, muitas vezes, nós não aprendemos nas quatro paredes. É preciso sair. Isso incentiva também os estudantes. Primeiro, a se interessar com aquilo que é a nossa história. E ali estaremos, então, em condições de guardar aquilo que é a nossa identidade cultural. E a conservarmos aquilo que é a nossa memória coletiva, enquanto angolanos. O Dongo também não aceitou essa penetração fácil, digo, dos europeus no seu estado. Como podemos ver nas imagens, tivemos essa preocupação do soberano a clamar e a pedir exatamente para que todos despertassem e fazerem frente àquilo que era o inimigo comum. E como bem sabemos, os estados africanos também já faziam essa prática. Quando falamos aqui das feiras, por exemplo, já existia isso. Aliás, basta vermos também que, por exemplo, a cidade do Dondo, e hoje, mesmo o Ministério da Cultura tem realizado várias atividades neste espaço. Por quê? Porque durante muito tempo foi um espaço comercial. Daí que essa cidade surge exatamente por causa dessa atividade comercial. O mesmo que podemos dizer, por exemplo, da cidade de Luanda. Temos, por exemplo, da cidade do Sumbi. Portanto, são espaços que estamos a ver que há essa preocupação dos estados cooperados. Não só nessa vertente, por exemplo, política, sei que podemos dizer, mas também essa preocupação de cooperação na vertente econômica. Portanto, essa preocupação é antiga e as imagens para você dizem. Aquilo que é a sabedoria dos nossos soberanos. Exato. E analisando um pouco mais esta questão mesmo da colaboração, nós, no programa UES Angola, fazemos questão de mostrar que os diferentes reinos, os reis, os soberanos, que, enfim, tinham poder sobre estas regiões, eles colaboravam entre si e até chamam-se irmãos. São irmãos. Que mensagem, na verdade, é que isto quer transmitir para as nossas gerações? Primeiro trata-se de uma aceitação. Ver o outro como meu irmão. Penso que essa é a preocupação que dizem. Aquela questão que eu poderia aqui chamar de cultura de paz. Já havia essa preocupação pela cultura de paz. e não precisamos aprender disso de outros povos. Entre nós já existia essa mobilidade, sei que podemos dizer, essa preocupação de ver o outro como meu irmão. E penso que essa é a sabedoria que os soberanos africanos, no caso do atual território angolano, nos procuram demonstrar. Quando o rei, no caso do Angola-Quiluã, chama o Ikuikui de irmão, ele está querendo mostrar essa vontade, essa aceitação do outro. Há também aqui um aspecto bem interessante num ritual que nós assistimos durante o filme, em que um mais velho entra para o lugar onde está o túmulo de Angola-Quiluães, de uma certa maneira, não é? Engatinhando. Fala para Angola-Quiluães, no mesmo túmulo onde está a Gingambandi. Enfim, este respeito que é demonstrado ali para os nossos ancestrais, os povos que acabam habitando aquela zona não saem dali, apesar da distância do grande centro urbano. O que é que isto, na verdade, quer transmitir para nós? São guardiãs do túmulo do rei, no caso do Angola-Quiluães, e a rei a Ginga, que estão ali enterrados. Por quê? Porque era um ritual. Onde fosse enterrado Angola, necessariamente é de lá viver um povo para guardar o túmulo desse rei. Portanto, aquele povo está ali há muitos anos. E essa é a missão, guardarem. E basta vermos o ritual que fez, batendo palmas. Isso é para simbolizar o que é? É para simbolizar primeiro essa união. Estamos a ver que ele bate três vezes as palmas. Simboliza a união. Três pedras é que asseguram a panela. Tal como também, no caso do Estado do Congo, que dizia que é com três pedras que se cozinha. Isso simboliza respeito, união. Agora, por que ele faz aquele ritual falando? Por que fala, pois, por aí? Pois, primeiro, porque os espíritos não morrem. Nós acreditamos que os espíritos não morrem. Os nossos ancestrais ainda comunicam conosco. Portanto, ainda nos garantem proteção. Essa é a espiritualidade. E eles estão apenas a invocar aquilo que é a espiritualidade. Falar com seus ancestrais. Porque se acredita que esses podem, até certo ponto, trazer um conselho, ou proteção, até certo ponto. E nós acreditamos que nos comunicamos com nossos ancestrais.